Fala aí galera, como é que vocês estão aproveitando a copa, perdendo muita grana aí? Eu, infelizmente, não tô com muito tempo pra mexer com copa e tô aproveitando meio pra tirar umas férias aí nesse período de copa, né? Então, o nosso objetivo aqui é mostrar o bot que eu tô tentando criar, que eu tô tentando construir aí no canal, né? Numa série, e parece que finalmente eu encontrei uma fórmula um pouco acertada aqui, né? Eu, estudando os resultados de mais aí de três meses consolidados que eu tinha no último vídeo, eu fiz o que eu chamei lá de uma mudança de paradigma, né? De se pensar em abandonar essa perspectiva de trabalhar ligas, de ficar tentando escolher ligas e escolher equipes, então. E o resultado foi, acredito aqui, interessante. Tem uma coisa pra considerar aí, que é o fato da proximidade da copa, que isso pode ter influenciado muita coisa. E alguns greens aí podem ter sido facilitados, né? Pelo medo de alguns jogadores de lesão e tudo mais. Porém, né? No entanto, dá pra gente perceber aqui pelos resultados dos seis bots, então. Que eles acabaram em lucro, né? E um lucro até relativamente, assim, interessante. Quer dizer, relativamente interessante se a gente considera a quantidade de heads que os bots pais aqui tomaram, né? O primeiro bot no mês passado tinha 400 reais de prejuízo, 400 e poucos reais. O de 200% tinha 600 e alguma coisa, e o de 400% 600 e alguma coisa de heads também. E é impressionante a quantidade de heads que eles tomaram esse mês, né? Então, fico me perguntando que talvez a copa não tenha influenciado muito não, né? Talvez esse resultado aqui esteja realmente melhor do que se imaginou, mas é uma coisa que no futuro aí a gente vai perceber. Então, a gente vê aqui que, por exemplo, o bot de 400%, que tinha 600 reais de lucro acumulado, tomou aí mais 33% do head, né? O head subiu mais de 33% do que já tinha de head até então. Então, foi um mês realmente muito difícil desde que eu fiz o último vídeo. E é sinal, né? Ou aponta para um sinal de que essa seleção por equipes pode realmente ter algum sentido. Mas, acho que o resultado desse mês ainda é um pouco complicado por conta dessa questão, né? Algumas ligas pararam aí há mais de duas semanas, outras ligas pararam há uma semana. Então, vai ser uma coisa que só lá a partir de janeiro agora então, que as coisas vão voltar meio que ao normal. E aí a gente vai ter uma ideia se tá indo ou se não tá indo, né? Então, o próximo vídeo vai surgir aí só daqui a dois meses então, né? O próximo vídeo vai surgir só aí por volta então de 20 de janeiro, que vai ser quando a gente vai ter outro resultado aqui. Aí, o que eu vou fazer agora é dar uma olhada em equipes novas que apareceram aqui nos bots pais. Porque quando eu fiz na semana passada, no mês passado, eu usei um critério de número de jogos, né? Pra selecionar as equipes que estão dentro desses bots aqui. E agora, né? Algumas equipes que não tinham o número necessário de entradas ainda, que eu considerei lá no dia. Às vezes agora elas já tiveram mais jogos e agora tem então, né? E continuam em lucro com o número de jogos que eu acho interessante pra colocar pra trabalhar aqui. Então, vou mostrar agora as duas faixas de odd, né? É só mostrar os três bots juntos e mais ou menos a evolução ao longo do mês aí. Então, aqui nós temos a faixa aí da odd 15,5 até 20, né? E essa faixa aqui teve então 76 greens, 131 heads, né? Um total de 207 operações. Chegou a ter aqui um pico de 26 reais de lucro. Chegou a ter um prejuízo acumulado bem grande, né? A gente vê aqui essa descida bem intensa. Que foi de menos 34,93. E conserva então, né? Os três bots juntos. Um lucro atual aí de 15 reais e 29 centavos. Não acho o gráfico muito bonito não, né? A variância dele é bem grande. E daqui a pouco a gente vai olhar ali que o gráfico da odd maior tem um gráfico um pouco mais interessante do que esse aqui. Mas a gente vê aqui que há pouco tempo atrás, né? Na semana passada ele voltou, né? Passou perto aqui. Passou perto aqui. Aqui ele entra a primeira vez já em red. E aqui ele volta novamente a menos 6 reais aí de lucro, né? Mas no final aí, na última semana, ele engrena e dá uma subida boa. Mas, né, eu considero que pelo fato de ele não ter voltado aqui nesse fundo, já é um bom sinal de alguma maneira. Isso aqui foi na semana do dia 20, foi na faixa do dia 23 até o dia 30, mais ou menos, que aconteceu essa grande descida aqui e depois essa recuperação. Então, passar para as equipes, né? Então, o que é interessante, que eu não tinha pensado quando eu fiz a seleção por equipes, é que equipes que não iam aparecer no resultado total, agora que elas estão sendo selecionadas para jogar com equipes específicas, podem aparecer aqui como equipes potencialmente lucrativas. Tanto as equipes muito fracas, quanto as equipes muito fortes, podem começar a aparecer aqui, porque a gente vai estar colocando elas num universo de jogos selecionados, né? Então, aqui é possível que a gente consiga, talvez, fazer ainda uma outra filtragem, outro tipo de filtragem, encontrando equipes que não apareceriam na outra perspectiva que a gente estava de trabalho por ligas, né? Então, são equipes que quando jogam com times muito ofensivos, elas conseguem segurar muito bem o resultado, ou são equipes que são muito ofensivas e jogam contra times muito fechados e não conseguem fazer gols. Na outra lógica, elas iriam aparecer em vários jogos e aqui elas vão aparecer só em jogos bastante selecionados. Então, pode ser que a gente vá encontrar aí uma outra perspectiva de encontro de equipes também que não apareceriam naquele resultado total. Então, na primeira faixa aí das equipes mais lucrativas, nós vemos que as equipes mais lucrativas tiveram apenas uma entrada, né? Só esse roda aqui, que é da... eu não me lembro mais se é a primeira ou a segunda divisão da Holanda, que está aí com um número bem maior de entradas, né? Nove entradas, mas a outra maioria aqui são três entradas, o que indica que, de alguma forma, indica que... Eu imagino, né? Que eles estavam jogando contra equipes mais ofensivas, né? Equipes melhores, na sua maioria, e estavam segurando o resultado. E as piores equipes, a gente tem aqui o Tottenham, Dortmund, né? Na maioria aqui, equipes da... 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 da Bundesliga, né? Essa aqui, acho que é da Suíça, Suíça também. Nesse AZ, acho que é da Holanda, né? É, bom, esse aí é o resultado, mas é pouca coisa ainda, né? Falta um caminho muito longo ainda pra esse bot andar aí, né? E o último green que eles tiveram aqui foi num jogo... Num jogo amistoso, né? Do Everton versus o Celtic, né? Passando aqui pro bot da faixa de ódio, então, de 21 a 30. A gente tem um resultado, um termo aqui de evolução, né? Que é um pouco melhor do que aquele resultado ali da outra faixa de ódio. Ele não chega naquele fundo lá absurdo, né? O pior que ele chega aqui, acho que é essa aqui mesmo, né? 7,26. Chega a ter 26 reais de lucro aqui nessa subida muito boa. E é interessante, né? Como as bad runs são bem intensas, assim, né? Como ele fica um bom tempo, um bom tempo mesmo sem ter green. Aí depois ele pega um green e dá aquela subida grande, né? Mas aí, né? No final aí... Conseguiu acumular aí nas últimas entradas, que foi... Que foi por coincidência também o Everton versus o Celtic, né? É um sinal de que algum dos dois aqui, eu não lembro qual dos dois, está nas duas faixas de ódio. Então, os dois grupos entraram, né? Pra fazer a entrada. E o penúltimo aqui nesse Viking, que é da Noruega, né? Primeira divisão da Noruega. Então, é isso aí, né? Tá indo, parece que tá num bom caminho. Que as equipes que foram mais lucrativas... Novamente, as equipes mais lucrativas estão aqui com poucas entradas. As piores aqui também mantêm as poucas entradas. Porque essa odd de 21 a 30 já é uma odd bem complicada, né? Pra se pensar... Pra se pensar nos limites, né? É muito... Tem que ser um jogo com expectativa de gol muito forte mesmo pra aparecer nesse tipo aqui de... Nessa faixa de odd. Então, é isso aí, né? Dessa vez não tem muita coisa pra mostrar. E agora vamos deixar essas crianças trabalhando aqui dois meses até janeiro. Depois eu vou dar uma olhada, vou ver se tem outros times aqui pra incluir. E aí, em janeiro, a gente vê como é que tá e vê o que vai acontecer. Então, é isso aí. Um abraço e até a próxima.